Oi, rapazada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô me sentindo importantíssimo hoje aqui Porque eu trouxe pra testar nesse canal uma espuma Mas uma espuma não é espuma de boca de cachorro louco não, querida É uma Kitchen Bubble Cleaner Tão passada com o meu inglês? Pra aprender eu tirei a chapa e testei no Google Gente, isso aqui é uma espuma que veio lá da China também A Wish que mandou, tudo na descrição Preço, todas essas coisas tá aqui embaixo no link Vocês podem clicar lá depois pra você saber Mas diz que essa espuma limpa todo o fubá do céu Limpa graxa, limpa ferrugem, limpa gordura, limpa cano de bujão Oi, diz que faz uma maravilha na vida da gente Limpa qualquer coisa e não é corrosiva Quer dizer, você não vai perder a sua impressão digital Tá chegando a hora de votar um pobre sem digital Não é ninguém no dia da eleição, né? A gente já não tem o nome limpo Não vai ter uma digital pra votar, fubá? Como que a gente vai vender o voto pro candidato? Eu mesmo tô louco pra levantar o murinho aqui na frente de casa A mãe já ganhou uma chapa Mas a estrela da noite aqui, ou do dia, não sei que hora Você tá assistindo, tem gente que assiste de madrugada, né? Não tem que levantar cedo É a panela egípcia da bunda preta, fubá Se limpar a bunda preta dessa panela egípcia Que Cleópatra fazia um escondidinho de pré-á pra Salomão, querida Limpa qualquer coisa Nós vamos testar nela também Mas não só na panela, né, fubá? Trouxe um canecão aqui que tá encardidíssimo Trouxe aqui esse aparador de grama que tá perdido no ferrugem Trouxe esse zóio de fogão aqui Só pra... não sei se é zóio, é a boca Nunca sei Eu sei que... daí vamos testar nesse negócio do fogão também Ai, fubá, tô me sentindo por aracida top término Notch a Notch que Ana Maria Braga era record Da época com o Loro José não era nem de espuma Ele era de papelão Quem lembra dessa época do Notch a Notch Tá no grupo de risco, fubá do céu E, ai, uma coisa muito importantíssima Eu sempre esqueço de falar pra vocês Se inscreva nesse canal, fubá Tem uma jaquarada aí, ó Que não é de hoje quem assiste e não se inscreve Se inscreva, fubá, não faça uma jaquarice dessa pra mim Quem já tá inscrito, aperte o joinha então Porque daí o YouTube vai espalhar esse vídeo Depende de você, fubá Tô louco que ele espalha E aperte o sininho também pro YouTube saber Que você gosta desse tipo de vídeo E vamos testar o nosso poderoso Kitchen Bumble Cleaner agora, fubá Falei de novo porque não treinei à toa Bom, vamos abrir aqui então Não veio com o manual de instrução Mas eu fui dar olhadinha na internet Ah, e antes de ver na internet Eu preciso que vocês assistam Que vocês reajam comigo Com o comercial desse daqui Que há dois anos atrás ele fazia sucesso na internet Quer dizer, depois de dois anos Que a cadela aqui teve a oportunidade De testar o produto, né? Que a pobreza tá batendo pau na porta Ou que a casa, fubá? Mas vamos, o importante é nós estar juntos, né, fubá? Vamos ver aqui o comercial pra ver como funciona Porque se eu for enganado Eu não vou ser enganado à toa Quero todo mundo enganado junto Vamos lá Sintoniza só a televisão do OHF aí Vamos ver junto comigo Vamos ver lá Olha lá, tirou o paninho Esfregou, não deu certo Ela passou a espuma de boca de cachorro louco Olha lá, fubá Só limpou Vamos ver, o que que é isso? Uma gordura encrostadíssima, olha lá Olha essa bunda nessa panela Só esperou Tcharam Ai, gente, olha essa torneira Gente, olha Olha essa parede Nossa, pode deixar chegar num ponto dessa parede também, né? Ai, olha lá Esse fogão tava de jogar fora já Imagine quem compra lanche num lugar desse Olha lá Transformou, fubá Só isso aconteceu Senhor Olha essa panela 17 tipos de bactéria Só germe e epiderme Olha lá Ficou piscando Olha essa parede, fubá Se lember ali cai a língua Olha lá Olha o azulejo, fubá do céu Olha esse fogão Tá que é só meningite Limpou tudo Vocês viram agora? Vocês são testemunhas, né? Eu não assisti sozinho Tem que funcionar igualzinho lá do comercial Na internet tá escrito que esse aqui é um produto que não é pra gente esfregar O intuito dele é arrancar magicamente a gordura Mágica porque nós estamos precisando, né, querida? Bom, vamos testar aqui então, fubá Primeiro, nesse aparador de grama Eu não sei nem por que que eu tenho isso Olha que eu não tenho grama na minha casa Não sei como que foi, nem foi aparecer Na casa dos seis acontece também de aparecer as coisas que você não sabe da onde Pô, deixa eu chacoalhar Não tava escrito que é pra chacoalhar Pobre tem uma rita de chacoalhar as coisas, né? A vizinha da mãe ligou pra ela e falou assim Dona Eva, a senhora pode pingar a colina no meu zóio? A mãe falou Posso? Já venha chacoalhando o vidrinho Desceu a mulher ruim ter chacoalhando assim, ó A hora que chegou tava com que é só espuma Foi bem coisa de pingar uma bola de mousse no zóio dela Bom, vamos passar aqui o produto Ai, que emoção, senhor Vou passar perto dos seis aqui, ó Só olha esse lugar pra aí ver Ai, fubá Aqui, ó Colocar aqui perto da câmera pra vocês verem, ó Só vai passando assim, ó Vai apertando, vai saindo a espuma Agora, não tava dizendo quanto tempo espera, na verdade? Tem que esperar diluir Bom, vamos passar a bucha pra lá e ver Também essa parte aqui tem que virar um espelho, fubá do céu Eu quero que vocês vejam o reflexo no seis agora Vamos ver Ai, não tirou bem não, fubá Tem que ter uma esfregadinha, né? A ver, a gente tá querendo milagre Mas não adianta a gente querer milagre se não dá uma orada Ai, fubá, não coisou muito não Vamos fazer o seguinte Vamos passar na panela Apertar assim, ó Vocês tão vendo aqui? E vamos deixar reagindo aqui Pra depois não falar que nós fizemos errado, né, fubá? Que a turma tem uma mania de achar que a gente faz as coisas erradas Passar bastante pra não dizer Ó, tá passada aqui, ó Dá pra vocês verem? Olha lá, ó Vamos deixar reagindo aqui Guardar ela enquanto nós deixamos as outras coisas Vamos testar nesse canecão A mãe xingou esses dias Falou, você não tem vergonha de um canecão dessa cor no seu armário? Falei, mãe Eu tô guardando esse canecão Pra testar a espuma que vai vir na chila Isso há quatro meses atrás Pra vocês verem como que eu mereço um like do seis Faz quatro meses que eu tô seguindo o negócio Pedendo carniça aqui, ó E tô juntando pra vocês Vamos passar aqui também, fubá Como isso funciona, ó Deixa eu passar com a mão Que lá tá escrito que não é tóxico E não corrói Ainda bem, né? Porque senão agora eu só tava com o toco dos dedos Tava que é só um osso, assim, ó Três osso que nem pedem a linha Peraí, eu não tô vendo isso aí, parece? Passar aqui Vou deixar com a arana aqui também Aqui no zóio, fubá Já tá lavado mais ou menos Esse dia meu amigo lavou pra mim Mas não era pra lavar Que eu tava juntando pro seis Tem que passar a buchinha Pra nós dar uma olhada com o que fica Não tem cheiro, fubá Eu sei que vocês tão perguntando Tem cheiro, fubá? Não tem cheiro de nada, gente Vou ver Passando a buchinha aqui Gente, eu não achei que faz um milagre, não Será que tem que deixar? Lá não tava escrito Lá só tava escrito Passe a espuma Depois passe a bucha Aliás, eu já fiz uma misturinha Pra limpeza de banheiro, fubá Que vocês não vão acreditar Deixa os rejuntos e piscando Seu azulejo fica mais branco Dentro da chucha Dá uma olhada lá depois Bom, vamos ver aqui o papelão O canecão Vamos ver passar a bucha Lá vocês viram que não passa a bucha, né, fubá? Aí sai assim, ó Só tô fazendo assim Tá ficando preto Mas vamos esfregar Né, pra dizer, ai, o fubá quer tudo na mão O fubá quer tudo fácil Vamos dar uma esfregadinha aqui pra não dizer Xé Olha lá, fubá Tá carijó, do mesmo jeito Bom, mas vamos esperar aqui, fubá Esperar 10 minutinhos Porque a panela tá aqui reagindo, ó E a espuma tá mudando aqui, ó Vamos esperar 10 minutinhos E nós já voltamos Espera aí Pronto, fubá Já passou 10 minutos Na verdade, passou 15 Fiquei ali torcendo Reinando Orando Mas funciona Ó, tá aqui, fubá A espuma já até se degradiu aqui Não sei se existe essa palavra Mas vamos fazer igual lá da... Do vídeo que vai assistir Mas é só passar a bucha, ó Ai, fubá A China enganou Gente, a Wish vai me demitir Porque eu não posso mentir pra vocês Pior que eu não tinha nem como mentir aqui, né Como que eu ia fazer pra contar uma mentira uma hora dessas? Nossa, mas olha esse negócio aqui Não vai numa paçoca na chuva Eu tô desconfiado de colocar aqui espuma de sabão Daquele do detergente do mais jaguara que existe E venderam pra nós É, deve ser isso que não tem cheiro Porque as coisas que limpa Tem cheiro forte, né Isso aqui não tem cheiro nenhum Não vou nem saber se tem gosto Que bem que na língua funciona, né Já cai minha língua Eu paro de falar mais das coisas Ai, fubá Não funcionou Eu sinto muito Aqui embaixo tá o link Eu aposto que vocês não vão olhar, né Gente Não compre as coisas antes de consultar comigo Porque vocês sabem Comigo vocês não perdem dinheiro, fubá O que presta, presta O que não presta, ó Vou embora Chinesada Jaguara Que trabalha lá na Wish Na Wish não Eu sei lá do que eles trabalham Uma espuma e uma Tirei a chapa e testei com Tirei, tirei Tudo Tudo a descrição O preço Todas essas coisas tá aqui embaixo No Se limpar essa panela egípcia aqui Que Cleópatra fazia Se limpar a bunda preta Puro aracina top term Quem lembra dessa época do note a note Eu faço questão que você se inscreva hoje Ai, até cuspi Bom, vamos abrir aqui então Não vem com uma nota estressa E aperte E vamos testar o nosso Falei de novo Porque eu não E vamos testar o nosso poderoso Kit Kit Ai meu Deus Não vou conseguir Kit Ai Kit Ai meu Deus Kit Ai Ai Fumar Mas o vídeo de hoje é esse então Eu tava achando que ia arrasar querida Ia ser a Isadora Regina da cozinha Tomar, levar a cadela da limpeza aqui Vou ter que limpar tudo Ai Fumar Eu deixei 4 meses na toa Vou ter que limpar na punheca Na verdade eu vou guardar Essa aqui com uma misturinha Já vai junto com a panela egípcia Vai ser um canecão egípcio Espero que vocês tenham se divertido no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui embaixo tem playlist E tá lotado de coisa Traga essa gente pro canal Gente É tão importante que você traga Eu fico tão feliz quando você traz gente aqui Olha a capimada José chega a piscar de desgosto Que vocês não trazem Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem Assista um dos dois E sorria bastante Pobá Sorria sempre Mesmo você sabendo que você vai ter que esfregar suas coisas Porque olha Essa espuma aqui Querida Mas não limpa nem seu nome Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Pobá Até o próximo vídeo